E aí galera, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o Jonathan Braga. Bom galera, no vídeo de hoje, cara, vem trazer uma coisinha bem bacana aqui hoje pra gente. Hoje eu vou fazer a instalação desse interruptor inteligente aqui, cara. Já faz um tempo que eu tô querendo fazer umas coisas bem bacanas aqui em casa e uma delas pesquisando ali foi sobre esse caderno aqui onde quer ter uma parte de automação, cara. E eu comecei a pesquisar bastante coisa ali e aí um deles foi essa questão aqui desse interruptor inteligente, né? Pra quem quer fazer algum tipo de automação residencial. Então, cara, esse daqui é um interruptor onde a gente vai conseguir acender ou apagar a luz do quarto. Simplesmente, né, você consegue fazer isso via touchscreen, né? Porque esse interruptor aqui, ele não tem aquele botão físico onde você perde pra cima e pra baixo. Simplesmente com o encostado do dedo ali do touchscreen você consegue acender ou apagar a luz. E, cara, outra coisa bem bacana também, galera, é que pelo aplicativo direto do celular você também consegue fazer isso. Então, você consegue definir o local que você esteja dentro da casa. Se você estiver conectado na mesma rede Wi-Fi, você consegue também acender ou apagar a luz pela tela do celular. E, cara, uma coisa mais legal ainda, quer ver só? Cara, se você tiver uma Alexa ou simplesmente utilizar o comando do Google, né, que é o OK. Não posso continuar aqui, senão vai travar o vídeo ali. Mas, simplesmente por esse comando, cara, você também consegue acender ou apagar a luz do quarto independente do local que você esteja. Então, só passar aquele comando do Alexa ou OK, você consegue também fazer isso aí. Fechou? Então, galera, hoje eu vou fazer a instalação desse carinha aqui. Espero que vocês gostem do conteúdo de hoje. Se você gostar, cara, deixa aquele like maroto pra gente porque, mano, fortalece demais. E isso continua me incentivando a trazer sempre mais conteúdos aqui pra vocês, trazer coisas bem diferentes, tá bom? E se você ainda não faz parte da nossa família, eu convido você agora a clicar nesse botãozinho vermelho aqui do lado esquerdo pra você se inscrever no canal e ativar o sino de notificações, porque assim você faz parte da nossa família e também ativando o sino de notificações, vocês ficam por dentro de todas as novidades. Fechou? Então, galera, vou rodar a vinheta e já volto pra gente poder fazer a instalação dele. Fechou? Então, bora lá! Pessoal, então aqui é o seguinte, tá? Eu vou fazer uma pequena unboxing aqui pra vocês, né? Só pra poder mostrar o que que vem no conteúdo, né, da caixinha. Então, aqui ele vem um manual de instrução, né? Que é o manual onde ele vai mostrar pra você aonde que você deve baixar o aplicativo, né? Que você vai precisar variar no celular e também como que você faz a instalação. Então, aqui tem tudo em inglês, né? Aí, aqui tá bem tranquilo também, tá bem especificado como que você faz pra instalar esse interruptor aqui. Aí vem também com um pacotinho com dois parafusos, né? Pra você prender o nosso interruptor ali na parede. Então, esse aqui é o interruptor, pessoal. Ele tem duas, né? Duas fases de ligações aqui, no caso. Nesse quarto aqui, especificamente, eu só tenho uma, né? Então, nesse caso, eu vou utilizar uma só. Aí, o outro eu vou deixar disponível, né? Pra uma futura automação que eu vou fazer aqui no quarto. Então, tem bastante projeto bem legal que eu quero fazer aqui. Então, eu vou deixar um outro já disponível. Por isso que eu optei por comprar com dois interruptores, tá? Aí, aqui vocês podem ver que ele tem o íconezinho do Wi-Fi. Que ele vai estar aceso ali, mostrando pra vocês, né? Depois, quando estiver tudo disponível certinho. Aí, aqui na parte de trás, ele tem a parte de ligação, né? Que, por exemplo, aqui. Ele mostra o N, o L, o L1, o L2, o L3 e o L4. Basicamente, aqui o N é de neutro. O L é a fase, né? Que você vai conectar. E o L1, no meu caso aqui, o L1 e o L3, é o retorno da lâmpada, né? No meu caso, então, eu vou conectar em um desses dois aqui. Aí, o outro vai ficar sobrando. Mas, igual eu falei, futuramente, no ano que eu tiver um outro projeto, eu vou conectar aqui. Fechou? Então, neutro, fase e aqui a gente vai conectar o retorno. Beleza? Então, bora ali pra parede pra gente fazer a remoção do antigo e instalar esse carinha novo aqui. Bom, pessoal. Então, aqui é o seguinte, tá? Eu vou colocar o nosso interruptor no lugar desse antigo aqui, tá? Como vocês podem ver, ele só tem um interruptor pra gente ligar e desligar a luz. Aí, o outro, igual eu falei pra vocês, eu vou deixar disponível pra uma outra automação mais pra frente ali que eu vou fazer, né? Porque eu tenho bastante ideia, bastante projeto bem legal aqui pro canal. E aí, eu vou deixar disponível pra gente conectar futuramente uma outra lâmpada ali, tá? Então, aqui, galera, pra quem não tem muita experiência, eu recomendo vocês a desligarem o disjuntor, né? Da casa de vocês, da energia ali da lâmpada, pra que vocês consigam mexer tranquilamente. Claro, que tem gente que já tem experiência com isso, então pode, né, fazer da melhor forma ali que achar. No meu caso, como eu não tenho muita experiência, eu prefiro desligar, né, o disjuntor pra deixar tudo certinho, pra eu conseguir manusear tranquilamente. Então, eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou desligar o disjuntor e já vou remover, então, esse interruptor aqui pra gente deixar meio que agilizado o processo. Aí, eu já volto, beleza? Então, já venho. Pessoal, então, aqui é o seguinte, tá? Eu desliguei o disjuntor ali da luz, né? Eu tô utilizando o foco aqui do nosso tripé. Aí, o que que acontece aqui, então, pessoal? Eu já desmontei, né, o nosso disjuntor. Já deixei tudo pronto aqui, tudo do jeito, bem acertadinho. Aí, como vocês podem ver, tem esse fio solto aqui, que eu já vou explicar pra vocês o que que é, tá? Aqui, nesse caso, no meu interruptor, ele vem apenas dois fios, né? Que um é fase e o outro é retorno, né? Pra você conseguir ligar e desligar a luz. Aí, o que que acontece? Então, pra que vocês consigam utilizar esse interruptor Wi-Fi ali que a gente vai fazer a instalação, vocês precisam de três fios. No caso, você vai precisar da fase, do retorno e também do neutro, tá? É obrigatório vocês terem o neutro instalado ali pra que vocês consigam fazer a ligação tudo bem certinho, tá? Aí, o que que acontece? Normalmente, nos interruptores, eles só vêm dois fios, né? E aí, como tem dois fios só e você precisa do neutro, você vai ter que puxar uma afiação nova lá da lâmpada de vocês e trazer aqui pra caixinha que vai ser o neutro. Eu não vou ensinar esse processo aqui, pessoal, mas aqui no YouTube tem vários tutoriais que eles mostram certinho como que faz esse processo. Mas também tem outro caso aqui, pessoal, que foi o que aconteceu comigo, né? Que, como por exemplo, vocês podem ver, só tem dois fios aqui no meu interruptor. E esse neutro aqui, o que que eu fiz? Aqui embaixo, mais pra baixo aqui nessa parede, eu tenho uma tomada. Então, essa tomada, eu sei que a afiação dela passa pela parede e chega aqui também nessa caixinha. Aí, o que que eu fiz? Eu identifiquei qual que é o fio, né, o neutro dessa tomada, porque toda tomada tem um fio neutro. Aí, eu identifiquei qual que é ele certinho. Aí, eu fiz aqui uma conexão de um outro cabo, né? Fiz uma ramificação e aí deixei tudo isoladinho certinho pra mim conseguir, então, ligar o nosso interruptor. Então, aqui, basicamente, eu tenho os três fios necessários pra mim conseguir fazer a ligação dele. Agora, então, bora pra gente poder instalar. Então, aqui, galera, eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou conectar primeiro o meu neutro, né, que é esse fiozinho aqui, que eu deixei ele separado do jeitinho certinho. Aí, eu vou conectar ele dentro desse buraquinho aqui. Aí, depois, a gente vem com os outros fios pra gente poder ligar no L e no L1, que é o que eu vou utilizar agora. Então, deixa eu conectar ele aqui. Aí, eu já conectei ele, eu processo a instalação aqui, pessoal, é bem tranquilo, tá? Agora, eu vou fazer o seguinte, eu já sei qual que é a minha fase e qual que é o meu retorno aqui. Eu só vou desconectar, então, desse interruptor antigo pra me ligar no novo. Já retirei o antigo, agora eu vou conectar o novo. Então, eu sei que esse aqui é a minha fase, então, eu vou ligar essa fase aqui no L. Deixa eu só ajeitar o cabinho aqui certinho. Aí, eu vou conectar aqui no meu L, que é a minha fase, tá? Então, fechou, pessoal. Já instalei aqui os três fios, né? Então, o neutro, a fase e o retorno aqui no L1, tá tudo certinho. Agora, eu vou fazer o quê? Vou ligar o disjuntor aqui da minha luz de casa, né? Pra gente testar, pra ver se tá funcionando tudo certinho. Aí, estando tudo ok, eu vou fixar ele aqui na parede e aí a gente vai fazer, então, a configuração do aplicativo no celular. Então, aqui, galera, a princípio ele funcionou certinho, tá? Eu vou desligar, então, a luz aqui do tripé e eu vou deixar ele apagado só pra vocês verem como que ele fica. Então, olha só, pessoal, como que ele ficou, tá? Ele tá piscando aqui, né? Na cor azul, então, os dois interruptores estão acesos e também aquela luzinha do Wi-Fi. Agora, vamos ver se tá funcionando tudo certinho, né? Eu liguei aqui no L1, que é esse primeiro, então, vamos testar aqui e ver se tá tudo ok. Olha só, funcionou certinho, cara. Tá tudo funcionando tranquilo, ó. Lembrando que ele é um touchscreen, né? Igual eu falei pra vocês. Então, só rela o dedo aqui, ó. Acende a luz. Apagou a luz. Cara, show de bola isso aqui, mano. Agora, eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou arrumar ele do jeitinho certinho aqui, né? Vou encaixar ele aqui dentro da tomada e aí a gente vai fazer a parte, então, da configuração do aplicativo no celular. Então, bora lá. Aí, pessoal, tá instaladinho, bem certinho aqui na parede. Cara, ficou bem legal. Deu uma outra carinha nova. Então, passa o dedo aqui em cima, se liga e liga. Cara, muito legal isso. Bom, galera, então, pro vídeo ele não ficar muito longo, cara. Eu resolvi, então, ele fazer em duas partes, né? Porque nem senão vai ficar um pouquinho cansativo pra vocês. Eu quero deixar esse vídeo bem específico, tá? Então, essa primeira parte entra essa questão ali de como a gente vai fazer a conexão dos cabos ali de energia, né? Tudo bem certinho da ligação da parte elétrica, digamos assim, ali na parede, tá? Aí, o segundo vídeo, então, seria pra gente poder configurar o aplicativo no celular, tá? Tem um, cara, tem um macete bem bacana ali que eu me bati um bom tempo pra eu conseguir aprender, pra eu entender como que funcionava e eu quero mostrar pra vocês nesse vídeo. Então, cara, se você ainda não faz parte da nossa família, ó, clica nesse botãozinho vermelho aqui embaixo de se inscrever e ativa o sino de notificações, porque aí você vai ficar por dentro de todas as novidades aqui do canal, fechou? E se você gostou também, deixa aquele like maroto pra gente também, porque, cara, Fortaleza demais, igual eu falei pra vocês, me incentiva a sempre estar trazendo mais conteúdos aqui pra vocês, tá bom? Bom, pessoal, então, muito obrigado pela companhia de vocês, fiquem com Deus, tamo junto, até o próximo vídeo, é nóis e fui!